Estamos aqui com o Ricardo Suavis, que apresenta a Sanepar. Ricardo, antes de mais nada, parabéns pela vitória no Troféu Transparência nesse ano tão especial para a Nefac. Creio, especial para vocês também. Queria que você falasse um pouquinho da importância de vocês conquistarem o Transparência nesse ano de celebração de 50 anos da Nefac. Olha, para nós é um orgulho estar aqui mais uma vez. É o quinto ano que a Sanepar ganha o troféu e no ano que a Sanepar está fazendo 55 anos é a Nefac 50. Então é um ano redondo, é muito bacana. E mais do que tudo isso, mas é o significado que tem esse troféu. É um troféu que traz um mérito, mérito técnico, de governança, significado de detalhamento das informações. De aprofundamento, de qualidade. E é assim que a Sanepar trabalha. Ela leva serviços essenciais à vida das pessoas. São mais de 11 milhões de paranaenses. E a Sanepar está presente todos os dias, 24 horas, nas suas residências, nas suas empresas. E para tudo isso funcionar, tem muitos trabalhadores, muitos colaboradores. São mais de 7 mil trabalhando em todas as áreas. E nesta área em específico, tanto quanto as outras, desde o operacional lá na ponta, que nem a gente diz, como pessoal de escritório. E nessa área tão importante como qualquer outra, mas essa tem um significado maior. Como a Sanepar é uma empresa que tem a participação do governo. É uma empresa pública com participação da iniciativa privada, ou seja, com investidores. Então, para tudo isso funcionar e termos a credibilidade de continuar tendo um bom retorno a todos aqueles que investem na Sanepar. E ao próprio governo também, que é o majoritário. Nós temos que ter nossos dados muito bem apresentados. Dando transparência a todas as nossas operações, a nossa contabilidade. E o troféu transparência é isso que significa, ou seja, é quase que um atestado de competência. Então, nós somos muito felizes, repito mais uma vez, de estar ganhando pela quinta vez esse troféu transparência da Nefac. Ricardo, parabéns então pelo Penta Campeonato. É, exatamente. Você possa curtir mais o evento e, quem sabe, ano que vem vocês conquistarem o Exxon. O Brasil não conquistou na Rússia, mas vocês, quem sabe, podem conquistar o Exxon ano que vem. Vamos lá, vamos continuar nos esforçando. A equipe é muito boa, muito dedicada e vamos trabalhar para isso. Obrigado. Nada. Obrigado, Ricardo. Nada. Bom evento. Valeu. Valeu.